É o São Paulo que renovou com uma das figuras aí, que é claro, tem uma grande repercussão, inclusive nas redes sociais. É o Fera Arboleda, tá renovado com a equipe do São Paulo por mais três anos, né? Vai até 2027, contrato com o zagueiro da equipe do São Paulo, é um dos nomes aí, uma das lideranças da equipe, contrato renovado até 2027 e ele mesmo falou sobre essa permanência e a busca por títulos. Pessoas que trabalham aqui no São Paulo são sem palavras, tipo, sempre é gratidão para todas essas pessoas, desde o porteiro até as pessoas que recolhem o lixo, os cocineiros, vocês da empresa, todo mundo, as diretorias, a comissão, jogadores, tipo, São Paulo é outra coisa, é muito diferente, e eu posso falar que é muito diferente dos outros clubes. A energia, quando o presidente está junto com nós, os jogadores, isso aí que também calcar e falar, porra, o presidente é foda, o presidente, ele, antes de ser presidente, a gente sabe que ele foi um torcedor, então, tipo assim, ele merece esse momento com o clube que está passando, merece comemorar muito, não só ele, acho que toda a diretoria, Muricy, Belmonte, Rui, todos os caras que fazem um esforço para que a gente esteja bem, e agora essa sequência que a gente está tendo de títulos é muito boa, para mim é muito importante, é uma felicidade enorme, junto com a minha família, com todas, acho que para todos os meus companheiros também. Obrigado.